E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar aí como que você vai tá ganhando o item, tá? Vocês vão ter que vir neste mapa aqui e se você já pegou esses dois emblemas antes, você vai ter que deletar eles. Como que você vai ter deletando eles? É bem simples. Vocês vão vir aqui, vocês vão vir ali nos seis pontinhos e apertar em deletar, entendeu? Então você vai tá deletando esse daqui e vai tá deletando esse daqui. Então você vai tá deletando esses dois emblemas. O que você vai ter que fazer depois? É só você ir no jogo. Então eu vou tá vindo aqui no jogo e eu já volto. Aí, mano, beleza? Eu tô aqui no mapa, né? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar aí 18 escudos, tá? 18. Então tem um ali. Vocês vão ter que vir nessas pessoinhas e ir aqui, ó. Vocês vão ter que ir clicando, né? Conversando com todos esses daqui. Então é no total aí de 10. Mas se você errar, é só você clicar de novo, entendeu? Então é bem simples. Tem um escudo aqui, então vamos tá pegando eles aqui. E é bem simples, mano. É bem simples aí o evento. Vamos tá pegando um escudo aqui. Certo? Ok. Ó, isso aqui também é um. Essa plaquinha aqui não é confiável, entendeu? Ali você aperta não é confiável. Eu acho que tudo não é confiável. Então é bem simples, mano. É bem simples você tá pegando esses itens aqui. Você vai tá ganhando um escudo, tá? Então é bem fácil. Ó, tem um aqui. Vamos tá subindo aqui. Eu tenho mais um aqui. Como que eu falei, é 10 pessoinhas e 18 escudos, tá? Então eu tenho que simplesmente coletar todos. Tem que coletar todos. Aqui tem uma plaquinha. Não é confiável. Ok. Tem escudo ali. Então vou ter que pegar eles ali. Vamos tá subindo aqui. Peguei. Boa. Vamos tá vindo aqui. Vamos tá clicando aqui. Não é confiável. Beleza, mano. Bem simples. Tem uma pessoa aqui também. Ó, ela tem xixi no nome, mano. Gostei disso. Gostei disso. Tá. Vamos tá vindo aqui. E agora eu acho que é só deste lado aqui, né? Então bora aí. Vindo desse lado. Ó, tem uma pessoa ali. Tem um escudo ali. Então tamo aí terminando. Não falta muito. Ó, tem escudo aqui. Vamos tá clicando aqui. Não é confiável. Tá. Tem uma plaquinha ali. Aqui a gente vai ter que fazer um parkour. Tem que vir por aqui. Vamos tá subindo. Opa, opa, opa. GG. Tem mais um ali. Então vamos tá pegando aqui. Vamos tá vindo aqui. Eu vou tá caindo aqui. Porque aqui tem mais um. Eu venho aqui. Não é confiável. Ok, tem esse daqui. Não é confiável. O Bob tá aqui no meu server. Então salve aí para ele. Vamos tá pegando esse daqui. E falta pouco, mano. Falta pouco. Não é confiável. Depois tem esse daqui. Não é confiável. Ó, ganhei um emblema. E esse daqui é o último. Então, mano. É bem simples aí o evento. Agora, se eu tiver lá no meu perfil. Vai tá lá os itens. Então, ó. Eu vou mostrar lá para vocês. Aí, mano. Beleza. A gente pode ver que eu consegui o item. Tá? Então é esse daí. O item é um vídeo bem simples. Só para mim tá falando aí. Como que vocês vão tá ganhando. Eu vou deixar o mapa aí do evento. Para vocês estarem pegando o item. Eu também vou deixar os dois emblemas. Os links, né. Dos dois emblemas. Caso você pegou ele antes. Porque você vai ter que deletar. E fazer tudo de novo, tá? Então, o vídeo foi isso. Fica com Deus. E tchau. Fui! E tchau. E tchau.